Agora é lei. Pessoas com doenças graves não pagarão mais pedágio no Paraná para fazer o tratamento médico fora das cidades onde moram. A lei foi promulgada hoje pelo presidente da Assembleia Legislativa. A isenção da cobrança de pedágio valerá para pessoas com doenças graves e degenerativas que precisam se deslocar para municípios do estado para tratamento de saúde. O projeto de lei que trata da isenção do pedágio foi aprovado pelos deputados em julho, nas últimas sessões antes do recesso. Como o governador Beto Richa não vetou, mas também não sancionou a proposta, ela voltou para o Legislativo e se tornou lei nesta terça-feira. Está promulgada e a partir da promulgação e sua publicação entra em vigência. Após a promulgação se divulga no diário oficial da casa imediatamente. Segundo o autor da proposta, para garantir a gratuidade do pedágio, o enfermo deverá comprovar o tratamento fora da cidade onde mora, com prazos e periodicidade. Caberá às concessionárias a identificação dos beneficiários. Ele tem o laudo médico, pediu o tratamento, ele vai numa concessionária e fala, está aqui, eu tenho um tratamento por 90 dias, por 30 dias, por 40 dias, ele vai ter que pegar um vale, uma adesiva por no carro que permita a livre passagem de propriedade. Segundo o líder do governo, a fiscalização da lei de isenção caberá ao DR, Departamento de Estradas e Rodagem. Romanelli afirmou ainda que o governo não deixou claro porque não sancionou a lei anteriormente. O governador não expôs de forma objetiva porque não sancionou a lei. Muito provavelmente, nós sabemos, as concessionárias de pedágio ingressarão na justiça contra esse dispositivo. Virou lei e vai ter que ser aplicado pelas concessionárias de pedágio, queiram elas ou não, salvo que haja uma decisão contrária do Poder Judiciário.